Eu agradeço pela ajuda, Jefferson. Eu sei o que você perdeu. Meu mundo. Erdi o amor da minha vida. E as duas filhas. As coisas não vão ficar bem nunca mais. Não vão. Eu sei. Aquele flash. O flash da Terra 90. Ele era igualzinho ao meu pai. Henry Allen. Ele era um homem resiliente. Ele passou anos na prisão pelo assassinato da minha mãe. Um crime que um dos meus inimigos cometeu e o incriminou. E durante tudo isso ele nunca perdeu a luz. Em momentos assim... Eu tento ser igual a ele. Meu pai... Alvin... Pierce. Ele era um bom homem também. Um repórter. Passou a vida... Dando voz para os que não tinham. Ele foi assassinado quando eu tinha 12. Que sim. Mas eu ainda trago as lições... Ele me ensinou em que eu passei para as minhas filhas. Minhas filhas Enfim, eu entendo Olha Eu acho que nem o Harry Nem o Alvin Criaram desistentes Então Vamos honrar a memória deles E nos rebelar Contra o apagar da luz Dylan Thomas Ah, então tá Flash É Barry Barry Allen Jefferson Pierce